Se você cresceu escutando o bom e velho Rock'n'Roll do Charlie Brown Jr., ou é apenas mais um curioso, já deve ter se perguntado, como surgiu o skate? Quer conhecer a sua história? Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e refrigerante e se embora para o vídeo. Quando se fala em Califórnia, o que vem em sua mente? Com certeza calor, praia, ondas e surfistas. No final dos anos 50, quando não havia ondas no litoral da Califórnia, os surfistas tentavam imitar as suas manobras de surf. A maneira de conseguir isso foi usar uma prancha de madeira com rodinhas de patins em sua base. Essa modalidade se espalhou rapidamente entre os jovens e ficou conhecido como surf de calçada. Tudo era feito de maneira artesanal, mas não demorou muito para começar a ser fabricado em escala industrial. O primeiro skate a ser comercializado foi o Rolederby, vendido por 5 dólares em 1959, feito de deck de madeira, eixos de ferro e rodas de aço. Mas no final de 1960, as vendas despencaram. Os skates eram inseguros e perigosos. Os praticantes eram vistos como vândalos, fazendo manobras perigosas pelas ruas, além da prática que surgiu, onde as piscinas eram esvaziadas pelos jovens para a prática do skate. Isso acabou sendo responsável por uma série de acidentes sofridos pelos participantes, fazendo com que a sociedade americana fizesse campanha para baní-lo. Mas isso não impediu o crescimento e o surgimento de um novo esporte. Em 1963, o Sandy Walk, ou surf de calçada, já era praticado por um grande número de pessoas, criando identidade com suas próprias manobras e assim ganhou o seu nome definitivo, o Skatebird. O primeiro campeonato de skate que se tem notícia aconteceu em 1963, realizado na escola de cidade de Hermosa Beach, na Califórnia. O campeonato foi vencido pelo Galote Brad. Um dos organizadores foi Larry Stevenson, que na época era o editor da revista The Quartered Surf. Em 1964, Larry e John Stevenson criaram a The Quartered Skatebird Magazine, a primeira revista do mundo especializada em skate. No mesmo ano, Stevenson criou e inventou a famosa MacArthur Skatebird, uma das marcas de skate mais conhecidas dos anos de 60 e 70. A invenção da roda de poliuretano em 1972 revolucionou o skate. Essa invenção deu ao skate um enorme impulso para que ele definitivamente se consolidasse como um esporte popular. O inventor dessa tecnologia foi o engenheiro químico e surfista Fred Nashory. Esse material é até hoje utilizado nas rodas de skate. Em 1975, surgiu o lendário grupo de garotos chamados The Boys, responsáveis por criar diversas manobras que ficaram eternizadas e que são utilizadas até hoje. Em 1979, Alan Gelfand inventou a manobra Oli, manobra que se tornou a base de qualquer manobra. Em 1980, surgiu Rodney Mullet, que desenvolveu mais de 30 manobras como Impossible, Kick Flip, 360 Flip, dentre outras. Essas manobras popularizaram a modalidade de Street, onde os skatistas usavam calçadas e corrimões como obstáculos. Com o passar do tempo, surgiram novas modalidades. Um deles foi o X Games de 1995. Mas em 1999, o mundo conheceria uma das manobras mais difíceis de ser executada e o monstro por trás dela. O americano Tony Hawk, fazendo a manobra de 900, dando dois giros e meio no ar. Se você teve o privilégio de acompanhar a primeira geração de Playstation 1, com certeza jogou o Tony Hawk Pro Skater. Eu não vi a hora de chegar da escola e passar horas e horas jogando, fazendo manobras ao som de uma trilha sonora de tirar o fôlego. E você, já jogou esse game? Se não, tá esperando o que para jogar? No X Games de 2001, Bob Burnquist, o monstro do skate brasileiro, conseguiu a nota de 98 pontos. Com manobras que levou o público ao delírio e o marcando como um dos maiores nomes do skate mundial. O esporte conta com diversas modalidades como Street, Freestyle, Vertical, Slyle, Lug Bird, Don't Heal Speed, Don't Heal Slide, Half Pipe, dentre outros. O skate ficou marcado como esporte urbano, com roupas largadas e em meio a pichações, grafites e por muito tempo sendo marginalizado. Mas esse preconceito vem perdendo força e ganhando muito mais adeptos a cada ano. Finalmente, tornou-se um esporte olímpico, tendo a estreia em 2021 nas Olimpíadas de Tó. E para nossa felicidade, o Brasil conquistou a medalha de prata no masculino com Kevin Halfler e outra medalha de prata no feminino, com a nossa fadinha do skate, Raíssa Leal, de apenas 13 anos de idade. Como eu gostaria que o Chorão e o Champion estivessem aqui para presenciar esse momento. E aí, gostou do vídeo? Uma perda de tempo. Vai se inscrever e deixar o like e ativar o sininho? É claro. Então não se esqueça de deixar suas sugestões e temas. E como de costume, nos vemos nos próximos vídeos. E aí, gostou do vídeo? E aí? E aí, gostou do vídeo?